Vamos dar início aí ao nosso calendário econômico semanal. Muito bom dia aí no Brasil. Boa tarde, pessoal que está aqui em Londres. Vamos falar sobre o que nós temos essa semana de operação. Basicamente, nós vamos falar novamente sobre a N-Seasons, divulgação de resultados. Estamos em plena temporada, praticamente 15 dias trabalhando com isso já. Hoje nós vamos ter anúncio da Pfizer, divulgando resultados amanhã pré-mercado, ExxonMobil e também Harley Davidson. Então, para quem não sabe um pouquinho aí da Exxon, vamos falar um pouquinho sobre ela. A ExxonMobil Corporation é uma empresa de energia, é uma empresa que está envolvida na exploração e produção de petróleo bruto, também gás natural, fabricação de produtos petrolíferos e transporte e venda de petróleo bruto, gás natural e produtos petrolíferos. A Pfizer, para quem todo mundo conhece, ficou bastante conhecida, essa empresa biofarmacêutica global, devido às vacinas que estão circulando contra o coronavírus. Então, é uma empresa que está envolvida na descoberta e desenvolvimento e fabricação de produtos para a saúde. E a Harley Davidson, também bastante conhecida por todos, é uma empresa mãe dos grupos das empresas que fazem negócio com a Harley Davidson Motor Company e também a Harley Davidson Financial Services. A companhia atua em dois segmentos, motos e produtos relacionados a motocicletas e serviços financeiros. Também vamos falar amanhã sobre a Amazon, Google, a Bivai, a Managen e a Royal Caribbean. Vamos falar sobre essas empresas amanhã. A Amazon oferece uma variedade de produtos e serviços através dos seus sites. Os produtos da empresa incluem mercadorias e conteúdo de compra para revenda de fornecedores e aqueles oferecidos também por terceiros. Ela também fabrica e vende dispositivos eletrônicos que operam em três segmentos. Na América do Norte, Internacional e Amazon Web Services. A Google também, muito conhecida e utilizada por todos. A empresa detém participações, na verdade, Aleph, detém participações no Google. Os segmentos da empresa incluem Google e Other Bets. O segmento Google inclui produtos da internet com produtos de pesquisa, anúncios, comércios, mapas, YouTube, aplicativos, nuvem, Android, Chrome, Google Play, produtos de hardware, incluindo o Chromecast, o Chromebooks e o Nexus, que são vendidos pela empresa. Então, temos aí também a Bivai, a Amgen e a Royal Caribbean anunciando resultados amanhã. Na quarta-feira, vamos ter PayPal, eBay, Philip Morris. Na quinta, Glead, Forge, Snapchat. E também na sexta, vamos falar sobre o relatório de divulgação NFP, que é um relatório bastante importante, que influencia bastante na questão do dólar. Então, vamos ficar atentos a esses eventos aí. Vou falar um pouquinho do que está rolando no mercado para vocês. A Ethereum passou o Bitcoin em compra, né? É a criptomoeda mais comprada hoje no mercado, mais comercializada. A prata também está sendo mais comercializada que o ouro nesse momento. Algumas coisas aí que também aconteceram esse final de semana, a Exxon e a Chevron conversam sobre fusão, né? Então, os executivos da ExxonMobil e da Chevron realizaram conversas preliminares sobre a fusão de suas empresas durante os dias sombrios de 2020, relatou o The Wall Street Journal neste fim de semana. As duas empresas disseram que as negociações são provisórias e que não há discussões em andamento no momento. No entanto, o simples fato de terem ocorrido é uma forte indicação da pressão que a grande indústria do petróleo sofreu no ano passado, à medida que a pandemia acelerou as tendências de afastamento do consumo de petróleo e gás e em geração em fontes de energias mais verdes. As ações da Exxon subiram aí 1,47% nas negociações de pré-mercado com essas notícias, enquanto as ações da Chevron subiram 1,88%. Ambas as ações aí caíram para mínimos de três semanas na esteira de resultados trimestrais decepcionantes aí na semana passada. Falar sobre um pouquinho antes da abertura do mercado, as ações dos Estados Unidos hoje devem abrir em alta nesta segunda-feira e recuperando-se da pior semana em três meses com os investidores do varejo e voltando seus interesses para a prata, como eu falei há pouco, que ela está sendo mais comercializada hoje que o ouro, dando aí aos fundos de EDI uma pausa. Mais cedo, um pouquinho, os contratos da Dow Jones Futuros, a SPX500 e a Nasdaq subiram aí perto de 1%. Os principais índices de ações dos Estados Unidos sofreram a pior semana desde o final de outubro, com a Dow Jones Industrial Average no nível mais baixo desde 14 de dezembro e a SPX500 em um mês. Essa ampla venda ocorreu após um pico da demanda no varejo para comprar as ações contra as quais os fundos de EDI já apostam. Esses fundos, então, tiveram que liquidar grandes participações acionárias para levantar dinheiro, atingindo aí o mercado mais amplo, mesmo com as ações de empresas como a GameStop, né, pessoal, que está surtindo bastante efeito aí no mercado. Os preços do petróleo também subiam nessa segunda-feira aí, ajustados por relatos que sugerem que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, estão atualmente aí cumprindo suas metas de produção acordadas, limitando a oferta, apesar dos preços negociados estarem acima de 50 dólares no barril. A distribuição irregular também das vacinas contra o coronavírus, dúvidas sobre o tamanho do pacote de ajuda do presidente Biden e da velocidade de transmissão por novas variantes do vírus estão limitando os ganhos aí. É isso que nós temos para essa semana. Quero convidar vocês todos a assistirem aí a divulgação de resultados da Pfizer, ExxonMobil e Harley Davidson mais tarde no nosso webinário. Uma ótima semana a todos. Se cuidem e fiquem com Deus. Se cuidem e fiquem com Deus. Se cuidem e fiquem com Deus. Então, se cuidem e fiquem com Deus. A CIDADE NO BRASIL